Oi, gente! Tudo bem com você? Começando mais um vídeo nesse canal. Então, já vai dando like, se inscreva se você não é inscrito, ativa o sininho pra você não perder nada do que eu postar aqui, tá? Moris, me segue no Instagram. Todos os dias eu posto as fotos do que eu como, meus passeios, por lá eu converso com vocês. O link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, vem me seguir no Instagram também. É isso mesmo que vocês viram aí no título do vídeo, gente. Vamos começar até que enfim a reforma na minha cozinha. Gente, vocês não têm noção da felicidade que eu tô com essa reforma. Vocês não têm noção, gente. Vai ficar muito linda a nossa cozinha. E quem vai fazer tudinho é o meu amor e eu vou auxiliar ele. Então, já começou a chegar alguns materiais aqui em casa. Semana que vem chega mais, mas eu tô muito ansiosa porque nós já vamos dar início ao primeiro projeto aqui da casinha. Pra vocês entenderem... Mas quatro centímetros. Quatro centímetros? Essa cozinha, ela vai ser completamente modificada, gente. E pra começar, o que nós vamos fazer? Nós vamos construir uma parede aqui, gente, ó. Ela vai vir mais ou menos nessa reta aqui onde tá marcado, ó. Deu um metro e quanto, amor? A parede? Deu um metro e vinte essa parede. Nós vamos construir essa parede. Porque aqui, gente, bem nessa reta aqui, ó. Quase é onde passa essa linha aqui mesmo do piso. Nós vamos colocar uma porta de blindex aqui. Que ela vai vir todinha aqui, gente. Pra isolar a minha cozinha da parte aberta que é aqui, né? Onde a gente fica aqui, ó. Que é a parte aberta da nossa varanda. E a minha cozinha é aqui. Então, o que nós vamos fazer? Vamos construir essa parede aqui. Ela vai ser revestida de tijolinho. Vocês vão acompanhar. A gente vai ficar muito linda. E aqui em cima eu quero dois spots de LED. Já explicando pra vocês, vai dois spots de LED. Aqui nós vamos fazer o forro com gesso. Já encomendamos o material. Chega no começo da semana que vem. Mas a primeira obra que nós vamos construir, porque precisamos, é essa parede aqui, gente, ó. Ela vai ter que ser construída. E como o telhado aqui é assim, de caída, nós vamos construir uma parede aqui de drywall também, né? Pra o blindex ser daqui pra baixo. Então, essa é a primeira obra que nós vamos fazer. Aqui vai ser a construção dessa parede. O amor tá medindo ali. Ele já tá vendo que vai ser muito complicado. Porque pra deixar tudo alinhadinho com esse revestimento. Ah, nós vamos rebaixar também esse balcão. Porque ele é muito alto. Agora eu quero rebaixar ele. A gente vai ver várias mudanças aqui. Vocês vão acompanhar tudo, tá? A gente vai ver várias mudanças aqui. A gente vai ver várias mudanças aqui. A gente vai ver várias mudanças aqui. Tchau. 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 E a parede já tá ficando alta, gente. Dá uma olhada. O amor foi agora ali buscar mais um pouco de areia pra fazer mais massa. E olha a altura que já tá. Desse lado de cá, eu vou colocar tijolinho à vista. Do lado de cá, ó. Deixa eu vir pra cá pra vocês entenderem. Aqui é a nossa área da churrasqueira, né? Então, ali é a bancada e aqui é a área da churrasqueira. E aqui, não tem pia, ó. É só a bancada que tem pra colocar a carne, as coisas que vão usar. Desse lado de cá, a gente vai fazer a pia, tá? Pra ficar mais fácil. Pra separar as coisas daqui do churrasco, do cantinho do churrasco, com a cozinha lá dentro. Então, nós vamos fazer uma pia aqui também de porcelanato. Mas ela vai ser depois da obra de dentro da cozinha. Eu vou fazer uma pia aqui. E aí é que vem façando a casa. E aí é a normalidade, né? É aí é que vem. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Assim que o amor terminar, nós vamos fazer uma mega de uma faxina aqui, porque não tem como deixar desse jeito, né? Aí sobrou um pouco de material aqui, que aí nós vamos ter que colocar em outro lugar. E aí o amor acabou de chegar com essas tábuas aqui, ó. Essas madeiras, né? Vigota, na verdade. Porque elas vão ser instaladas bem... Ela vai ser instalada bem aqui, gente, ó. Ela vai sair daqui de cima, de fora a fora, até a marcação, onde o amor marcou mais ou menos aqui, ó. Vai ter que quebrar um pedaço do piso pra colocar essa madeira aqui, porque ela vai servir de sustentação pra parede que nós vamos construir aqui. Aqui nós vamos ter que fechar todinho, ó. Tá vendo? Vai uma parede aqui de drywall, que nós mesmos vamos fazer. Drywall, sei lá como é que fala. Então tem que pôr essa madeira de sustentação. Bom, gente, o amor resolveu já deixar a madeira colocada no lugar. Aí ele parafusou, né? De fora a fora naquela lá. E aqui ele só encaixou dentro da parede. Então aqui, como eu falei pra vocês, né? Pra vocês entenderem, vai uma parede aqui, tá? Que nós vamos fazer de drywall. E agora, gente, o que nós vamos fazer? Vamos fazer limpar essa bagunça que tá aqui, gente. Tem poeira, tem terra, tem sujeira pra tudo quanto é lado. O amor vai guardando as coisas dele, tirando o resto de material. E eu vou começar a tirar pó de tudo. Aqui empoeirou muita coisa. Ah, colocamos de novo a pedra. Resolvi colocar a pedra de volta aí. O amor colocou um pouquinho de massa por baixo só pra fixar ela. Mas essa pedra a gente vai retirar, tá? Esse balcão vai ser feito, como eu falei pra vocês no começo do vídeo. Quando eu expliquei, ele vai ser feito tudo de porcelanato. Mas, gente, como eu vou receber no final do ano natal e ano novo meus familiares aqui em casa, então eu resolvi colocar isso aqui porque senão ia ficar só na pedra, ia ficar feio. E como não vai dar tempo da gente mexer nessa parte aqui de dentro agora, então eu resolvi colocar a pedra de volta pra ficar um pouquinho mais bonitinho, né? Então é isso, gente. Desculpa que tô descabelada. Vou começar a limpar tudo aqui pra deixar tudo limpinho e amanhã a gente já começa a fazer a parte aqui do... Fala! Madeiramento pra fazer o fogo de gesso que nós vamos fazer agora dessa vez, tá? Então, te espero no próximo vídeo. Um beijo com todos, com Deus. Tchau!